Eu queria aqui deixar registrado a questão da ponte na BR na BR 429 o deputado Lebron deve ter passado lá também tem cobrado isso, deputado Lebron acho que a gente podia até fazer uma visita no DR no DENIT no DENIT a gente fazer uma audiência lá e cobrar isso porque é uma vergonha uma rodovia federal deputado Ayrton que essas pontes, a primeira vergonha foi fazer o asfalto sem fazer as pontes mas fez o asfalto, está bom então fizeram o planejamento das pontes agora agora as pontes está a paz de tartaruga estão sendo feitos os blocos ali, a estrutura em São Miguel mas a empresa que ganhou a estação tem pura obrigação de dar manutenção de dar manutenção nessas pontes da BR 429 e essa ponte já está toda interditada, não está passando mais caminhões, ônibus está fazendo mal de ação caminhões de mercadoria fazendo mal de ação e espero que o DENIT, não sei se o DENIT já se mobilizou ou não mas espero que se mobilize nós vamos ver se marcar uma audiência acho que, deputado Lebron, a gente podia dar uma ida lá e cobrar porque é inadmissível outra coisa, deputado Lebron, que é necessário uma excelência que passa toda semana nessa BR é a questão da sinalização 90% dos acidentes que aconteceu e alguns com vítimas fatais nessa rodovia foi por falta de sinalização até a gente que anda sempre, às vezes, vem meio distraído quando veja, está em cima da ponte porque não tem um quebra-mola não tem um sonorizador as placas são muito poucas e algumas, eu pergunto a atenção esse dia a sinalização já é em cima onde já está terminando o asfalto e aí acontecem as tragédias, acidentes com vítimas, como aconteceu com o padre lá do município de Costa Marques aos dois meses atrás então, deixar só registrado isso do nosso repúdio aqui dessa casa com essa questão do DENIT sobre as pontes da BR-429 não dá para tolerar mais não dá para aceitar mais isso já se vão mais de dois, três anos essas pontes estão lá em construção e não se sinaliza não se dá manutenção nas velhas e não se termina as novas isso nós estamos falando da ponte porque vamos ter um outro parto depois, Lebron deputado Lebron vamos ter um outro parto que é os aterros e a conclusão do asfalto isso vai é é pela demora das pontes o aterro vai demorar uns quatro anos nesse ritmo que está indo então eu queria até convidar o deputado Lebron para nós estarmos no DENIT marcar no DENIT com o Sérgio Mamani que é um técnico, que é de carreira para que ligue para a empresa e tome providência tome providência porque é inadmissível a gente no século XXI vários municípios estão está hoje isolados pela questão de uma ponte de manutenção de uma ponte numa BR do governo federal se fosse no município ou no governo estadual falava que o município estava quebrado que o estado estava quebrado mas é uma obra deputado Lebron do Brasil uma obra do governo federal uma ponte que deve dar o que lá Lebron? 60 metros? 70? por aí uma vergonha isso então queria deixar registrado isso seja presente